Acredito no poder transformador da educação, diz escritora indígena. Vamos lá pra gente poder acompanhar isso aqui. Com quase 74 anos, ainda vejo um futuro promissor. O Brasil é terra indígena e os brasileiros precisam ter consciência da sua ancestralidade, afirma Eliane Potiguara, a primeira indígena a publicar um livro. Vamos entender aqui direitinho. É importante, é educação, gente. Considerada a primeira mulher indígena a publicar um livro no Brasil, a escritora Eliane Potiguara conquistou o respeito e a admiração dos estudiosos e dos leitores das suas obras. Em 2014, a autora de A Terra é a Mãe do Índio, de 1989, e de Metade Cara, Metade Máscara, de 2004, entre outros títulos, foi agraciada com a Ordem do Mérito Cultural, com o qual o Ministério da Cultura distingue pessoas e instituições que contribuem para fomentar a cultura brasileira. Em 2021, ela recebeu do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro o título de doutora honoris causa. Eliane Potiguara, educadora e ativista, é considerada a primeira escritora indígena a publicar um livro no Brasil. Reconhecimento como escritora educadora e ativista política não é pouca coisa, principalmente para quem, como ela, só foi alfabetizada aos sete anos de idade. Na época, ela assumiu a tarefa de escrever as cartas que, do Rio de Janeiro, a avó queria enviar aos parentes que, na primeira metade do século passado, se espalharam para fugir de conflitos fundiários e de outras formas de violência contra os povos indígenas. Eu fui alfabetizado um pouco tarde para escrever as cartas que a minha avó enviava, principalmente para Paraíba, de onde a família teve que fugir devido às ameaças de morte. Conta Eliane, aos setenta e três anos de idade, a fundadora da rede de comunicação indígena Grumim, criada em 87 e inspirada na saga de famílias indígenas que, após terem passado por um processo de violência, tiveram que peregrinar em busca da sobrevivência física, moral e étnica. Relembra a importância desse processo. A partir da escrita das cartas, da leitura das respostas que recebíamos e das histórias que minha avó contava, fui compreendendo uma espécie de exílio familiar que me levou a crescer no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Fiquei sabendo que parte da família tinha fugido para não ser assassinada, como tantos outros indígenas, mas daí a me entender como indígena em uma sociedade racista, discriminatória, demorou um pouco mais, conta a escritora. Defensora de uma educação pública de qualidade que leva em conta a diversidade cultural étnica que compõe o Brasil e forjada no movimento de resistência e de autoafirmação indígena, Eliane se revela otimista, mas não ingênua. A cultura indígena é maravilhosa e ela está viva. Seguiremos voltados a essa incrível fidelidade, a nossa ancestralidade, mantendo-nos alinhados com as novas tecnologias. Leia a seguir os trechos da entrevista de Eliane Potiguara, concedeu para a série de entrevistas com intelectuais, lideranças e ativistas indígenas que a Agência Brasil publica nesta semana por ocasião do Dia dos Povos Indígenas, que ocorre na sexta-feira, dia 19. A Agência Brasil pergunta aqui, A cartilha A Terra é a Mãe do Índio, que a senhora escreveu, é apontada como a primeira obra literária publicada no Brasil por uma mulher indígena em 1989. Desde então, muitos outros autores e autoras indígenas surgiram, alguns com relativo sucesso comercial, O que tem motivado o surgimento de tantos autores indígenas nas últimas décadas? Eliane Potiguara responde, Primeiramente, a necessidade de libertar a voz sufocada da população indígena, ao transformarmos o pensamento indígena em livros, encontramos um canal de resistência e de luta, um canal por meio do qual podemos divulgar as situações que vivemos. Com o avanço das tecnologias e com a internet, encontramos novos meios de expressão e caminhos. Muitos líderes, professores, pensadores indígenas, que têm algo a dizer para a sociedade em geral, têm se valido desses canais. A Agência Brasil pergunta, Com esse trabalho de promover o acesso à população geral às narrativas indígenas, transmitidas pelos próprios indígenas, pode contribuir para o futuro dos povos originários da sociedade em geral? Eliane responde, Contribui como um elemento de conscientização política da sociedade em geral, conscientização sobre quem somos, para onde vamos e o que queremos enquanto brasileiros e enquanto povos indígenas. Por exemplo, Levar o material escrito por indígenas para dentro das escolas é uma iniciativa transformadora e inspiradora. Mexe com o universo cultural e com o inconsciente de parte da população, pois se trata de um material que tanto pode conscientizar professores não indígenas, quanto ser trabalhado por estudantes indígenas e não indígenas. Há até pouco tempo, material didático e literário usado nas escolas em geral estava em conformidade com a realidade do colorizador. Hoje, mesmo com todos os problemas, temos uma lei que torna obrigatório o estudo da história e das culturas indígena e afro-brasileira e uma educação que, de alguma forma, contempla os povos indígenas. Há muitos professores e gestores indígenas, o que também é um fato bastante relevante. Além do mais, as narrativas indígenas também ajudam a revelar como nós, indígenas, com os nossos conhecimentos tradicionais, podemos contribuir para, por exemplo, preservarmos os que o não indígena chamam de meio ambiente e nós chamamos de natureza. A Agência Brasil pergunta, Chama atenção que a senhora que diz ter sido alfabetizada tardiamente e tornou-se educadora e autora de tantos livros, qual foi a importância da instrução formal e da leitura na sua trajetória pessoal? E qual é, ao seu ver, a importância da educação para o futuro das comunidades indígenas? Aí a Eliane responde aqui, que é essa indígena, né? Fui alfabetizada um pouco tarde, entre 7 e 8 anos de idade. Para escrever as cartas que minha avó enviava principalmente para Paraíba, de onde a família teve que fugir devido às ameaças de morte. Nasci no Rio de Janeiro e cresci no Morro da Providência, onde cresci fechada em uma espécie de gueto, protegida da violência ao redor. Minha avó não queria sequer que eu olhasse para as pessoas, que tentava limitar os nossos contatos. Nesses primeiros anos, eu tinha como uma espécie de anti-olhos psicológicos que me mantinham alienada da realidade. A partir da escrita das cartas, da leitura das respostas que recebíamos e das histórias que minha avó contava, eu fui compreendendo essa espécie de exílio familiar. Eu fiquei sabendo que parte da família tinha fugido para não ser assassinada, como tantos outros indígenas. Mas daí a me entender como indígena, em uma sociedade racista, discriminatória, demorou um pouco mais. Daí seguimos lutando por uma educação indígena de qualidade, pela preservação da língua e das tradições indígenas. Agência Brasil. No poema Identidade Indígena de 75, há um trecho em que a senhora destaca a importância da ancestralidade e aposta que no futuro os povos indígenas brilharão no palco da história, não precisando mais sair pelo mundo embebedados pelo sufoco do massacre, a chorar e derramar preciosas lágrimas por quem não lhes tem respeito. A senhora mantém essa expectativa? Eliane, sim. Sou fruto do nosso processo de colonização, assassinatos e de famílias migrantes sofridas, mas sou também uma pessoa que acredita nas mudanças, na conscientização política e de que vamos conseguir conscientizar a população em geral, que já vem se conscientizando. De um lado, temos hoje vários indígenas médicos, antropólogos, professores, advogados, etc. Além dos que estão em cargos de poder. De outro, há uma grande parcela de pessoas preocupadas, por exemplo, com a questão ambiental, com aquecimento global. Então, a gente já percebe essa mudança que, sim, pode ser crescente. Como educador, eu acredito em mudanças positivas e no poder transformador de uma educação mais de acordo com a realidade. É muito bom a gente ouvir isso, gente, de uma indígena, né, gente? A indígena acredita no nosso futuro. A Agência Brasil mandou aqui, no mesmo poema, a senhora constata. As contradições nos envolvem e as carências nos encaram. Hoje, isso parece ainda mais evidente. De um lado, há pensadores indígenas viajando o mundo para proferir palestras e publicando livros de sucesso. Há indígenas no comando de órgãos públicos, como o Ministério e a Fundação dos Povos Indígenas, a FUNAI. O número de pessoas que se autodeclaram indígenas saltou de 294 mil em 91 para quase 1,7 milhão em 2022. Por outro lado, os conflitos por terra persistem, há problemas de saúde na educação e as crises humanitárias, como a que as afetam os Yanomamis na Amazônia e os Guarani e Caiová, no Mato Grosso do Sul. Neste contexto, e considerando que o futuro não está dado, está sempre em disputa, como a senhora imagina, o futuro dos povos indígenas. Eliane diz aqui, vivemos um conflito, uma luta de classes, mas apesar desse sistema opressor e egoísta, que admite que um homem explore outro homem apenas para ampliar o seu capital financeiro, eu acredito na evolução, eu acredito em mudanças positivas. Veja o exemplo dos navajos da América do Norte, cuja sociedade domina as tecnologias modernas, sem abrir mão da identidade, cultura, língua ou espiritualidade indígena. Temos condições de conciliar esses aspectos, que não são antagônicos. Há exemplos parecidos no México, na Finlândia. Obviamente, é preciso respeitar a diversidade étnica e cultural e a autodeterminação das comunidades que optam por viver isoladas, cujos modos de vida e tradição devem ser igualmente preservados. A gente precisa beber água, gente, para não perder o fôlego. E a voz. Então a senhora aposta num futuro em que os índios terão domínio e acesso aos avanços tecnológicos e seus benefícios, mas preservando suas identidades? Claro! Seguiremos voltados a essa incrível fidelidade, a nossa ancestralidade. Mantemos-nos alinhados às novas tecnologias, até por conta dos estereótipos, preconceitos e do tipo de educação que eu falei no início. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que ser indígena é ser pobre e algo em vias de ser extinto. Não é! A cultura indígena é maravilhosa e ela está viva. Ela é extremamente resistente. Haja vista que nesses 524 anos de opressão a que seguimos resistindo, com quase 74 anos de idade, ainda vejo um futuro promissor. O Brasil é terra indígena e os brasileiros precisam ter consciência da sua ancestralidade. Palavras de sabedoria, hein, gente? Reportagem aí dentro da série especial sobre o futuro dos povos indígenas, a Agência Brasil publicará amanhã uma entrevista com a ministra dos povos indígenas, a grande Soninha Guajajara, que eu já tive o privilégio de entrevistar antes de virar ministra. Reportagem aí do Alex Rodrigues, lá da Agência Brasil, meus queridos e minhas queridas. Trazemos aí no site da Folha Democrata, a grande escritora Eliane Potiguara. Muito bom, muito bom a perspectiva dela, otimista quanto ao futuro, que é importante a gente ouvir isso.